Olá, eu sou a Vitória Nabas. Estou aqui mais uma vez no canal de mídia do Nabas International Lawyers para trazer dicas para vocês sobre legislação. O assunto de hoje é casamento com um britânico ou pessoa com indaffinable to remain, que é a residência indefinida aqui no Reino Unido. Como é que funciona? Bom, vamos por partes. Você está legal ou ilegal? Se você está legal, é muito simples. Você pode casar aqui no Reino Unido e tirar o seu visto aqui no Reino Unido. Mas estar legal não quer dizer turista. Turista não entra nessa categoria, porque o visto de turista não é visto de residência aqui no país. Então, estar legal significa estar com visto de trabalho, visto de estudante, visto de dependente do pai, alguma coisa assim. Se você estiver legal no país e o seu noivo ou sua noiva forem cidadãos da Inglaterra ou do Reino Unido, você pode casar aqui no Reino Unido e tirar o visto do Reino Unido. Não é problema nenhum. O problema é quando você não está legal aqui no Reino Unido ou quando está como turista. Vamos separar isso em duas partes. O turista pode casar aqui no Reino Unido. Não há problema nenhum, porque apesar de não ter um visto de residência, ele está legal no país. Então, o casamento é possível ser feito aqui. Porém, o visto não. Para fazer um visto de dependente de marido ou esposa britânico com residência permanente, é obrigado a voltar para o seu país de origem. Se no caso for Brasil, Brasil. Se você tiver um visto de permanência, por exemplo, em Portugal, Portugal, você pode tirar até em Portugal. Mas tem que voltar. Se você estiver ilegal, sem visto algum, aí não recomendamos casar aqui no Reino Unido. Desde o ano passado, com a mudança da legislação, está muito difícil casar aqui e não ser reportados para a imigração. Então, em casos excepcionalíssimos, a gente até recomenda. Mas a maioria dos casos, a gente recomenda que se faça o casamento fora do país, por procuração ou pessoalmente. E o visto, novamente, você tem que tirar fora do país. Não pode ser aqui dentro. Então, casando com um britânico, estando ilegal ou estando com um visto de turista, você tem que sair do país para tirar esse visto. E esse visto a gente chama de Entry Clearance. Esse é um visto que você tira lá para vir morar aqui. E basicamente, tem dois requisitos que a pessoa tem que ter muito importantes. Um é a prova de inglês, que quem casa com a pessoa britânica ou uma pessoa com residência permanente, indefinida aqui no país, tem que fazer uma prova de inglês. E dois, a pessoa tem que ter um salário X determinado pela legislação. Esse salário, hoje, nesse momento, é de 18.600 libras para uma pessoa só. Quer dizer, só para o marido ou para a esposa. Se tiverem filhos, esse valor sobe, 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 sobe. Esse valor pode ser alterado de acordo com a legislação e sempre é bom perguntar para um advogado quanto está agora o valor exigido pela legislação. Então, não se esqueça, o casamento com um britânico ou uma pessoa com residência permanente requer algumas outras coisas, é um pouco mais complicado e vale a pena você fazer uma consulta com um advogado para esclarecer suas dúvidas antes de pedir o visto e não ter um problema depois. Nos vemos aqui em uma próxima ocasião. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!